Fernando Camelo de Almeida e Miguel Oliveira, vogais da Comissão Política do CDS-PP de Aveiro, bateram com a porta e esta semana apresentaram a sua demissão daquele órgão distrital. Falamos com o Fernando Camelo de Almeida por telefone, que considera que a questão das legislativas foi muito mal gerida pelo atual Presidente e que não revê qualidades para gerir uma distrital na pessoa de Jorge Pato. Está disponível para apoiar um projeto alternativo e adianta mesmo que não se demitiu há mais tempo para não fragilizar a postura da distrital de Aveiro no Congresso do último fim de semana. Eu confirmo, ou de facto demiti-me, por uma decisão que já estava anunciada desde janeiro, quando se realizou a última Assembleia Distrital, eu comuniquei na Assembleia, numa das intervenções que fiz, a minha discordância com o rumo que estava a levar a distrital, e que não me revia nesta liderança, e que, portanto, só não me demitia nem demitiria até a realização do Congresso, para não fragilizar a posição da distrital no Congresso. A sua má expedição prende-se um pouco também pela gestão como o Jorge Pato fez a gestão das últimas legislativas. Sim, eu não respondo isso, mas não só com isso, tendo-se com outros fatores. Esta distrital não considera como acho que deveria funcionar, eu não me vejo na liderança da distrital, e que, quando participo num órgão, gosto de participar ativamente, e não gosto de que me sejam apresentados os faxos consumados, e está só para ter sido o corpo presente para isso. Então, prefiro não estar, porque está fora. E é o caso. Estou aqui agora, estou fora, e não vou ser convivente com uma estratégia da qual eu discordo. O modelo de distrital que eu defendo é uma distrital que defenda os interesses da Aveiro, e que defenda os interesses da Aveiro em Lisboa, e não uma distrital que defenda os interesses da Aveiro em Lisboa, que é o que eu acho que está sempre passado. Sai, enfim, insatisfeito com o Jorge Pato, ou com a maioria da comissão política? Não, saio insatisfeito com o modo de funcionamento da distrital, e com a liderança da distrital, não com o membro da distrital, longe disso. Saio insatisfeito com a forma como a distrital tem sido gerida. Estarias-te-me bom dia para encafeçar um projeto para a Sertel CDS? Eu nunca me neguei a nada no Partido. Eu tenho um percurso no Partido que fala por si. Eu, com 20 e menos de 30 anos, numa situação difícil, e há meio dos dias de integrar a decisão de tribunal, na iminência do CDS, meia voto em um alvar, eu dei a cara e que eu dei uma cabra. Isto tudo. Portanto, da mesma forma que agora, estou disponível, como certamente outras pessoas, com a mesma capacidade ou mais capacidade que eu, se calhar poderão estar disponíveis. Eu estou, acima de tudo, o importante não é encafeçar a lita. O importante é haver um grupo de pessoas que queira realmente o projeto, que sirva os interesses do Partido, e que nos sirva, e que nos sirva, e nem sentindo, estar disponível, para fazer parte do projeto. Se eu encafeçar a liderar o projeto, ou fazer parte, eu como gosto de trabalhar em equipa, não é um pormenor, não é isso que é importante. O importante é que surja um grupo de pessoas que queira realmente avançar com o projeto que vai fazer o Partido. Mas isso é óbvio que agora não se coloca, enquanto esta distrital tiver em funções. Portanto, não vamos partir do princípio, já que vai surgir o leitura. Eu penso que agora vamos abordar, eu apenas tenho uma decisão minha, para o visto do voto que tomou, mas para já a distrital tem legitimidade para continuar em funções, enquanto os outros membros a distrital o permitirem. Portanto, mais no futuro, sim, tem um estereito disponível para colaborar, não porque eu preciso que eu esteja disponível para colaborar, eu nunca disse que não, a Partido Inácio.